A gente vai agora para o Amazonas, porque o estado teve o pior agosto para queimadas desde 1998, quando começou o monitoramento pelo INPE. Ao todo foram registrados mais de 10 mil focos de incêndio, que é o dobro, desde a última publicação, recorde, para o mês, em 2021, com cerca de 5 mil focos. Só para dados de comparação, gente, em 1998, quando esse monitoramento começou, foram registrados 320 pontos de queimada. 62 municípios estão em estado de emergência. Para enfrentar a crise, o governo do estado antecipou a integração de mais de 85 brigadistas para o corpo de bombeiros a partir de hoje. A gente vai ter